A nova equipe da World Show que eu quero agradecer a vocês A World Show trazendo a minha soltura de 2022 Vou comentar com a equipe Roseta A gente tem alegria para o hino Vamos lá, vamos lá, você chegou A Bude, a Alta, vira comigo Eles aprontam hoje, né, pessoal, Augusto de Arcos, vira, geradinho, norma aqui Ele vai na banheta do Neném, então, santa que ele só abriu, levou com um esticado Caiu na mão dele, caiu na mão dele Olha só, pai, que acompanha os movimentos, a linha do Neném Pula, fala daí Por assim o bala e a Roseta pega Ele, o bom menino, faz a frente dele A potente do Muramaki É o campeão da Belém de Minosca Ele tá tirando com pressão pra esquerda E ele tá cortando, pula, pula, pula O melhor campeonato sobre o solo É um dos candidatos do Top Moso Fez a frente dele Oito segundos contra o Neném Acordando o Neném E o domino, guardando o Neném Chegou Pula, pra ele, pra ele, vem, 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 vem Pula, pra ele, vem, 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 vem Pula, pra ele, vem, vem Pula e a Roseta pega É uma montaria clássica Tecnicamente perfeita O Henrique comenta Os grandes talentos de verdade estão no campeonato do Número Inter. Tem feito em grande qualidade estão no campeonato, os mais antigos e respeitados. E campeão de barreiras da Bahia, campeão do Rio Verde, o campeão do Brasil. Eu já tenho aparecido no lado, ontem a semana que vem, esse ano de medir o time de satanóvel do Número Russo, lá no campo do Brasil, o alto é grego, o mineiro! É o Everton, na torta cima de diretor é o Paulista, é o concorrente da barata banhada por alto tipo de turística. Ele tem um ponto campeão de Lagoa Grande, campeão de Luzinha, campeão de Alcônia no Pará, campeão de Estima Grande, campeão de iniciativa, pois não vai embora, que ele tem que ver essa apresentação de aguardar o aqui, o nome é da Uniradio da Boa, como ele está? Óbvio, esse seu voto, com o voto, 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 o voto. Você tá muito bem. É um povo caramba, sim, com o nomeitado, bem, o que eu tô malgrado, e o voto, o voto, o voto, o voto, o voto, o voto. Na cidade de Alcônia, o voto, o voto, o voto, o voto. É um povo caramba, a homenão, o voto, o voto, o voto. O voto em Palada, é um público lá pra esquerda, porque é pra ser, um dos tempos, como um prato. Uma das grandes ações, que supera essa chance, mas a minha, que é, quem é, que é meu, de pra mim, nesse perdinho, passando perfeita, ou pra ter essa? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma